Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Age of Empires 4, dessa vez dentro de um quadro novo aqui do canal Que é o Precisamos Falar Sobre Esse quadro eu iniciei com Call of Duty Vanguard, sobre a sua beta E aqui eu vou expor também o que eu achei, uma visão geral da beta que eu joguei de Age of Empires 4 Então vamos entender como que tá esse jogo, sem enrolação, bora pro vídeo Bom guys, eu joguei pra caramba o Stress Test de Age of Empires 4 nesse final de semana Essa open beta de fato serviu pra gente testar tudo do game em relação ao servidor, otimização, gráfico Como que tá de fato a jogatina gameplay dentro de Age of Empires 4 Como alguns de vocês já devem saber, Age of Empires tem um baita significado emocional pra mim Eu joguei muito, muito, muito mesmo Age Mythology com meu pai, com meu primo Violão na época, a gente cabiava os notebooks, todo mundo um notebook e fazia lá o cabeamento Violão e jogava na rede doméstica, era muito top Então de fato, Age é um jogo que eu me importo bastante Joguei bastante a open beta e eu posso com propriedade falar que o game está fenomenal Guys, fenomenal mesmo Age of Empires tem alguns seus errinhos ali, algumas falhas, mas Assim, não chega nem próximo a estragar a experiência que eu tive esse final de semana Guys, foi uma baita nostalgia jogar Age, baita mesmo Eu joguei 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, joguei contra aí do game Joguei em todas as oportunidades que eu tive, eu joguei e eu testei E eu posso dizer que Age tá muito bacana, muito bacana mesmo Sobre os servidores, vamos começar falando sobre os servidores Guys, pelo que eu pude constatar, há servidores aqui na América do Sul E isso ajudou demais, eu não tive nenhum tipo de falha de conexão Nenhum tipo de lag, nada disso eu tive, nada disso eu experimentei Foi muito perfeito, rodou liso Otimização do game, tá impecável Também não tive problema com otimização gráfica Tudo ali no alto, tudo jogando, belezinha, bem liso Rodando perfeito, inclusive os gráficos estão fenomenais Guys, fenomenais Você aproxima bastante, vê de fato a textura ali Por exemplo, do seu cavaleiro Você de fato vê a textura do seu guerreiro, do seu aldeão Muito interessante mesmo A estrutura das edificações Você consegue enxergar muito bem Uma qualidade assim, impressionante guys Impressionante, tá muito bonito o game Sem dúvida nenhuma, tá Além disso guys, o áudio O sound system no game, o sound design Tá impecável Quando você tem uma cavalaria muito grande Assim, cerca de 10, 12, 15 cavalos Você consegue escutar ali eles se movimentando O barulho ali dos cavalos correndo em direção a um ataque Quando você vai atacar, os seus guerreiros gritam Ali pra ir pro front, pra ir pra guerra E isso é muito, mas muito significativo Muito relevante Você de fato tem uma imersão diferenciada nesse age Sem dúvida nenhuma Mano, eu vou ter que atacar Eu não vou deixar as minhas quebradas não Caralho, olha isso Mas uma coisa que eu experimentei guys Foi a questão de uma certa demora Pra encontrar partidas no 4x4 2x2 é muito tranquilo de achar 1x1 assim, rapidinho você acha Mas chegou no 3x3 e 4x4 Eu não sei se é porque de fato o age É o jogo mais old school aqui no Brasil Não sei se isso pode ser colocado dessa forma Mas eu tive um tempo um pouco mais longo Pra achar partidas 4x4, 3x3 Mas assim, não foi um tempo tão longo Acho que 5 minutos ali No máximo 6 você consegue Fazer um pareamento com uma galera Consegue jogar um 4x4 tranquilamente Mas você não vai jogar o 4x4 Com todos os brasileiros ali na partida Eu não tive essa experiência, tá gente Eu tive experiência jogando 4x4 Tinha dois brasileiros Mas o resto tudo era gringo ali Americanos, enfim Então ele tem esse sistema de pareamento De acordo com a sua região E quando você não encontra Ele vai buscar em outras regiões Jogadores pra completar aquela partida Então tem esse problema, tá Não sei se isso, igual eu disse Se deve ao fato do age ser um jogo Mais old school, mais da vanguarda Talvez seja por isso, né Não tem um hype tão grande em cima dele Como outros jogos AAA Mas de fato, há um pouquinho mais De demora na hora de parear Partidas 4x4, 3x3 Fora isso, tranquilo, tudo certo Sem problema nenhum Sobre a jogatina e a gameplay em si Guys, ela se parece muito com o Age of Empires 2 Tá, até porque ele Não diria que é uma sequência direta De Age of Empires 2 Mas poxa, é na mesma época e tal Tem toda uma questão voltada ao Age 2 ali As civilizações são similares E por falar em civilizações São civilizações interessantes Há grandes diferenças entre uma e outra Isso é muito legal Porque difere bastante uma da outra Não é uma coisa muito monótoma Tipo, ah, o inglês tem essa unidade militar Sei lá, o chinês tem essa Não Há totalmente uma diferença entre as civilizações E isso você pode ver Lendo sobre cada uma ali no menu do jogo Tem uma aba escrito aprender E você vai ver cada civilização O que ela é boa e em que E quais são os prós e contras de cada uma Então isso é muito interessante mesmo Achei que, poxa Essa diversificação das civilizações Já era presente no game Mas eu notei mais isso De forma mais gradual Digamos assim, se eu posso dizer Mais relevante nesse game Então achei que vale a pena citar sim Que as civilizações estão bem interessantes Apesar da gente não ter tido a presença de todas A gente teve aí 4 civilizações Apenas nessa beta Eu joguei com todas Mas eu quero ver também As outras 4 Que a gente vai ter no total São 8 Então acho que vale a pena também Verificar nessa forma Por fim, guys Por derradeiro, né Pra terminar esse vídeo Pra não me estender tanto Age of Empires 4 é um baita game Pelo que eu vi na beta Claro que a gente não pode julgar Um game total Um game, né Um produto final Por uma versão de teste Mas eu gostei bastante do que eu vi Tô bem esperançoso O meu hype tava moderado Agora de fato O meu hype deu uma crescida bastante Sobre se vale a pena comprar ou não Guys, a gente tem o Game Pass aí Então assim, poxa Eu acho que se você, né Já assina o Game Pass Você tem que jogar o Age Sem dúvida nenhuma Se você não assina o Game Pass Você pode simplesmente verificar A oportunidade de assinar Ao invés de comprar o game No seu preço cheio Que eu acho que tá 200 reais Na Steam, salvo engano Tá, guys Depois vocês conferiram essa informação Mas se você assina o Game Pass Eu acho que vale muito a pena, tá Ali acho que talvez 30 ou 40 reais Por mês Você consegue ter uma jogatina E além disso Você tem um catálogo infinito De jogos ali Basicamente São vários jogos legais Então, poxa Acho que vale muito a pena Muito a pena Pelo menos testar Claro Preço cheio Preço cheio, Tom Só jogo pela Steam Poxa, não sei Será que é o jogo pra você? Você gosta de RTS? Você jogou os Ages antepassados Digamos assim Você jogou o Age 3 Definitive Edition O Definitive Edition O Remaster Desses games Você curtiu? Então acho que sim Vale a pena Você nunca jogou um RTS? Assina lá o Game Pass Vê se vai ser interessante pra você E aí depois Se você quer jogar só na Steam Você efetuar a compra Se for Do seu julgamento Que seria adequado Bom, guys Então é isso O Age of Empires 4 Pra mim é um baita jogo Tô bem esperançoso com ele Acho que vai ser assim Um excelente RTS Pra gente trazer aqui no canal Vou trazer bastante vídeo Inclusive Eu já postei uma jogatina da Beta Que eu fiz com um amigo 2x2 Então vou deixar o link aí na descrição Pra vocês darem uma olhada Acho que vale a pena Por fim É isso Vou ficando por aqui Comenta aí aqui embaixo Mas se você jogou a Beta Do Age of Empires 4 Se você curtiu Do que você viu Deixe a sua opinião aqui Respeitando a de todo mundo É claro Se inscreva no canal Pra não perder nada De Age 4 E de mais jogos Que eu vou estar trazendo Clica no gostei Pra dar aquela força pra gente E é isso Vou ficando por aqui Grande abraço E tchau